De volta aqui no Lounge da Caras, eu tô com a Ana Isabel Carvalho Pinto, que é do Shop Together, que é um e-commerce, tudo bem? Tudo bom, Bianna? Tudo ótimo. Ana, me fala um pouquinho, a gente tá vendo tantos e-commerces aí, todo dia, um lançamento novo, e a mulher brasileira, eu acho que ainda tem uma certa dificuldade em comprar pela internet, qual que é o maior desafio de vocês nesse mercado? É justamente isso, levar o consumidor do offline pro online, do mundo real pro mundo virtual. A gente desenvolveu uma plataforma que a gente tenta integrar o consumo dela com muito conteúdo, com conteúdo pertinente, que agregue valor à compra dessa cliente, e também uma plataforma em que a cliente pode ter acesso direto às marcas, ela não tá comprando do Shop Together, ela tá comprando direto de Adriana de Greias, direto de Patrícia Vieira, ela tá comprando direto das marcas, e aí uma cliente que já é consumidora de uma dessas marcas, conhece, confia a marca, e tá tendo oportunidade, através do Shop Together, de comprar virtualmente da própria marca nessa plataforma. Você acha que quando vocês recebem, assim, o feedback das clientes, você acha que o maior desafio é essa questão de acertar no tamanho, mesmo pra aquela consumidora que não costuma comprar das lojas que tem no site de vocês? A gente desenvolveu uma ferramenta, que se chama Find My Size, que é uma ferramenta que faz o filtro pelas medidas do seu corpo, e não mais pelas medidas das peças. Sempre é, ou eu sou P, ou eu sou M, eu sou 38, eu sou 40, não. Agora eu sou busto, tanto cintura, tanto quadril, tanto, e todas as peças do site são medidas e fazem o filtro pelas medidas do corpo da pessoa. Então, de uma mesma marca, dependendo do shape da peça, você pode usar 38, de outra 40. É que eu acho que essa é a grande dúvida das pessoas, né? Isso já quebra bastante esse paradigma de que, ah, não dá pra experimentar, então não vou comprar. Legal, bacana. Obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês. E sucesso pra vocês. Obrigada. E vocês continuem acompanhando aqui as nossas entrevistas com os convidados no Lounge da Caras no terceiro dia de São Paulo Fashion Week.